Olá pessoal, neste livro aqui, A Vida da Igreja Primitiva, de John Drane, trazendo mais a página 157. Ele vai falar ali da carta de 2 Pedro. A carta de 2 Pedro, ela é considerada como a última carta a ser escrita do Novo Testamento, tá? Está sendo escrita ali já no século II, provavelmente por volta de 140, por aí, tá? Então já temos bem no meio daquele movimento do gnosticismo, tá? O gnosticismo está aí, chegando aí, está no seu auge aí. Então, ele fala na carta de 2 Pedro, do capítulo 3, ele fala daqueles que rejeitavam que haveria uma ressurreição dos mortos, tá? Que essa ressurreição, né? Ela ocorreria espiritualmente. Então, não se tratava de uma ressurreição na carne, seria uma ressurreição espiritual. Então, em todo caso, diziam eles, nada acontecera de ressurreição da carne até agora. Já estamos em 140 e nada aconteceu. Embora a igreja tenha esperado ardentemente o retorno de Jesus na glória. Esse raciocínio foi apresentado primeiro pelos adversários de Paulo em Corinto. Isso em 1 Coríntios 15, versículo 1, 34. Mas 2 Pedro introduz uma nova resposta a ele, afirmando que o modo de Deus contar o tempo não é o mesmo que o nosso. Então, ele diz assim, diante do Senhor, não há diferença entre um e mil anos. Então, o fato de não ter chegado ao fim, não significa que Deus tenha faltado ao cumprimento de suas promessas. É justamente o contrário, pois a demora no retorno de Jesus é uma expressão da paciência de Deus que concede mais tempo aos homens para se arrependerem. Então, veja, partindo do princípio que essa carta foi escrita em 140, você veja, nós já estamos depois da destruição do tempo, em 70. E ele ainda está tendo que se justificar. E por que Jesus ainda não veio? Então, veja, para aquela comunidade, a destruição de 70 não era a consumação de todas as profecias. Porque aqui, em 2 Pedro, eles ainda estão aguardando. Então, e ali vem essa explicação, que um dia em mil anos é a mesma coisa. Quer dizer, aguardem. Então, isso já diante da questão dos gnósticos. Na página 74, ainda dentro dos gnósticos, ele vai falar aqui de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia é um bispo que ele destaca, em Aos Magnésios, capítulo 3, ele destaca que todo aquele que está em comunhão com o bispo é amigo de Deus. Já parece que aquele que não está em comunhão é inimigo de Deus. Todos que são de Deus e de Jesus estão também com o bispo. Mas se alguém segue a um que cria divisão, não herdará o reino de Deus. Ele aqui está falando diretamente com os gnósticos, que eles rejeitavam qualquer tipo de hierarquia. E aqui ele está dizendo que sim, tem uma hierarquia que é centrada na figura do bispo. Página 77, ele vai falar do comunismo primitivo da igreja de Jerusalém. E fala que a igreja de Antioquia mandou um donativo para Jerusalém. Isso está em Atos dos Apóstolos 11, 27. E as igrejas gentias de Paulo também fizeram o mesmo. Está lá em Romanos 15, 22. Paulo duas vezes se refere à igreja de Jerusalém, qualificando-a de pobre. Romanos 15, 26 e Gálatas 2, 10. E mais tarde, os judeus cristãos da Palestina se autodenominam de ebionitas, que vêm de os pobres. Então, isso mostra que a comunidade mais primitiva que vem da cristã, que ela começou em Jerusalém, ela era uma comunidade pobre. Essa é a conclusão que se tira daqui. Na página 79, ele vai falar do papel dos carismáticos, e da organização da igreja. Mesmo os apóstolos, segundo Ernst Kazemann, não tinham autoridade alguma só pelo fato de serem apóstolos. Tinham não somente na medida em que o Espírito a dava a eles. Assim, o próprio Paulo, ele era apenas um carismático entre muitos. E essa ideia de alguém ser especialmente indicado para uma posição de autoridade, era absolutamente estranha ao pensamento dele, de Paulo. Segundo Kazemann. Em lugar disso, todos que tinham recebido o Espírito Santo, e sem isso era impossível ser cristão, eram titulares de ofício na igreja. O radical teólogo católico romano Hans Kung aceita muita coisa do que Kazemann tem a dizer sobre esses assuntos, e a mesma posição assume o teólogo holandês Hendrik Berkhoff, mais conservador. Aplicando tudo isso à citação de hoje, ele escreve, se se levasse a sério a estrutura carismática da igreja, acabar-se-ia com o clericalismo, e com uma igreja governada por ministros. Então, essa é uma fase inicial da igreja. Uma igreja que é conduzida por pessoas carismáticas, movidas pelo Espírito Santo de uma via direta. Não é para uma instituição, através do bispo, uma pessoa que é nomeada por outra. Isso vai ser um segundo estágio, que vai ser aquele do Inácio de Antioquia, que a gente já viu aqui. Tá? Na página 82, ele vai se referir à questão ainda de Paulo. Ele fala assim, os gnósticos e seus associados tinham seus próprios livros, e muitos de seus documentos nos são hoje conhecidos. Desconhecemos, por exemplo, o evangelho de Tomé, o evangelho de Filipe, o evangelho da verdade e muitos outros, que pretendiam conter ensinamentos secretos dados por Jesus a alguns de seus discípulos. Até aquela época, boa parte da doutrina da igreja fora transmitida oralmente. Embora a maioria dos livros do Novo Testamento já existissem, no final do século I, quase todos foram escritos em vista, tendo em vista situações específicas de igrejas particulares. E com a possível exceção das cartas de Paulo, ainda não tinham sido agrupados em qualquer tipo de coleção permanente. Alguns chefes da igreja, como papias, ainda preferiam a palavra falada àquilo que podia ser lido em livros. Mas a maioria achava que chegava a hora de tentar decidir exatamente o que pertencia à fé ou não. Com relação à Eucaristia, ele fala assim, no fim do século I, já existia para ser do Senhor uma forma fixa, cerimonial. E outras formas de culto cristão estavam também se tornando menos imprecisos do que eram antes. Nem todos aprovavam a medida. Com efeito, a própria Didaquê afirma que o ministério dos que falam, inspirados pelo Espírito, não deveria ser cerceado em benefício de uma ordem formal eclesiástica. Mas diante das crescentes ameaças provenientes dos grupos marginais dentro da igreja, ou seja, os grupos gnósticos, era inevitável que eventualmente isso acontecesse, a fim de preservar a integridade da fé cristã. Interessante que a Eucaristia, na Didaquê, ela não faz referência ao sacrifício vicário de Jesus pelo perdão dos pecados. Não tem essa associação lá. Pois, enquanto a igreja se considerasse comunidade fundada pelo Espírito Santo, podia continuar esse estado de coisas nessa igreja carismática. Quando, porém, se começou a suspeitar do exercício, dos dons carismáticos, por causa de seu abuso, a presença viva de Jesus tornou-se mais um dogma que uma realidade viva. E daí, a igreja institucionalizada, a distância era curta. E daí, a igreja institucionalizada, a distância era curta. Ou seja, foi inevitável, essa liderança carismática que brotava ali, a Didaquê diz como você deve receber esses carismáticos, você deve acolhê-los não mais do que três dias, senão é abuso. Então, todo esse papel dos carismáticos vai gradativamente diminuindo e a liderança da igreja vai sendo transferida a essa hierarquia. ou seja, pessoas indicadas pelo bispo que, por sua vez, indicam para outro que para outro uma sucessão apostólica, essa linha que vai se contrapondo a essa visão mais esporádica e fora de controle, vamos dizer assim, das lideranças carismáticas. Muito obrigado.